Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a urze se dá bem com os solos úmidos? As urzes são bonitos arbustos das zonas de montanha, que dão flores roxas e brancas. No Parque Natural de Montezinho, estes arbustos aparecem em zonas úmidas, denominados de urzais e grófilos, por vezes debaixo de pinheiros. Os urzais e grófilos no Parque Natural de Montezinho são habitats classificados e protegidos, pois são habitats importantes como o refúgio da biodiversidade e contribuem para a regulação do ciclo da água. E tu, sabias da existência destes habitats? Tchau! 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 Tchau!